Leito Velho e barato, querido e tão grato Que eu jamais esqueço E o brinquedo que nunca dei a ninguém Era meu, somente meu, de mais ninguém E o brinquedo que nunca dei a ninguém Era meu, somente meu, de mais ninguém Bailando no meu pensamento Recordo o seu olhar tristonho Cabelos perdidos ao vento São hoje saudades e sonhos Brinquedo que vive e cresce Não envelhece, sou eu que imponho E o brinquedo que nunca dei a ninguém Era meu, somente meu, de mais ninguém E o brinquedo que nunca dei a ninguém Era meu, somente meu, de mais ninguém E o brinquedo que nunca dei a ninguém Era meu, somente meu, de mais ninguém É meu, somente meu, somente meu Pra dar ideia de veria í e da ninguém E o brinquedo que nunca dei a ninguém A ideia de que nunca accelerate influi de seu olhar Pearl floresexo de Benavides ealing polona